Como a Cannabis tem uma versatilidade muito grande, não só na medicina, mas focando na medicina agora, são muitas patologias que trata, né? É, eu, epilepsia, salvou minha vida. Não, eu também tenho hernia de disco por causa do jiu-jitsu, eu também sou paciente, mas minha mãe, o caso dela é intratável, né? E naquela época ainda era o uso compassivo da Anvisa, faz pouco tempo. Ela começou o tratamento em 2017. Em 2019, depois de um ano e meio de tratamento, a gente faz exame de acompanhamento na mesma máquina de ressonância, a cada seis meses, no mesmo hospital, certinho. E aí houve uma regressão muito grande do tumor, né? Só tomar o tratamento artesanal que eu faço, né? Eu comecei a fazer, vendo tutoriais no YouTube, depois os cursos da Cusbiv. Eu fico muito feliz, né? E a gente correu o risco, como todo mundo corre aí na desobediência civil. O risco de ser preso, processado, por fazer o remédio, né? Raul, eu acho que as pessoas não... Às vezes eu tô falando com uma molecada mais nova, né? E daí eu falo, nossa, e eu cultivava, e era uma desobediência civil. Porque naquele momento era muito mais perigoso do que hoje, porque não tinha internet, assim, não tinha rede social.